Clara, você trouxe a bola? Não, mas depois a gente vê isso. Não, eu preciso jogar hoje, Clara. Pare de conversar e prestem atenção na aula. Chico, acho que a professora se enganou. Ela escreveu, cuidado com a coluna. Mas que coluna? Silêncio. Amanhã a gente continua. E isso é matéria da prova, viu? Até amanhã. Tchau, professora. Cazu, o que ela está dizendo, hein? Que negócio é esse de coluna? Ah, tá legal. Vocês ficam conversando, depois vim me pedir para explicar. A coluna que ela estava falando era do nosso corpo. Quando a gente senta, o encosto da cadeira deve ser confortável e respeitar a nossa coluna. Deve haver um espaço entre o encosto e o assento para o encaixe do bumbum. Entendi tudo. Cazu, sabe que você leva o maior jeito para a professora? Chico e Clara, por favor, venham à minha mesa agora. Ai, ai, ai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.